Nós vimos hoje, com certeza, uma das maiores pipocadas da história da Liga dos Campeões. O PSG venceu o Real Madrid no primeiro jogo no Parque dos Príncipes por 1x0 e fez 1x0 jogando no Santiago Bernabéu. O que se imaginava com aquele 1x0 é que o PSG estava garantido nas quartas de final, tirando o maior campeão da história do torneio. Mas após muita falta de concentração e medo, o PSG entregou o jogo de bandeja para o Real Madrid, que com o hat-trick histórico de Karim Benzema vai agora para as quartas de final. Confere comigo após a vinheta do futebol europeu o que eu achei de mais uma eliminação precoce do Paris Saint-Germain e da classificação heróica e histórica do Real Madrid. Todo mundo viu que hoje o PSG foi eliminado na Liga dos Campeões de maneira vergonhosa para o Real Madrid. E na minha visão, nunca foi por falta de qualidade, e sim por falta de concentração e muito medo. De uma maneira geral, se você pegar o que foi o jogo da ida no Parque dos Príncipes e o jogo de hoje no Santiago Bernabéu, em momento algum o PSG esteve atrás do Real Madrid, em qualidade ou então em entrosamento. O PSG sempre trabalhou mais bola do que o Real Madrid, sempre criou mais chances perigosas, mas é aquilo, não conseguiu converter chances claras tanto no jogo da ida quanto no da volta e na defesa o PSG falhou de maneiras realmente inacreditáveis. No jogo da ida, não podemos nos esquecer que o Messi perdeu um pênalti. Esse pênalti, hoje, acabou fazendo falta. Agora, na defesa, o PSG hoje com uma total desatenção. No primeiro tempo, o time até mandou bem. Atacou, criou várias chances, o meu campo estava muito forte com o Verratti, Paredes e Danilo Pereira, mas chegou no segundo tempo, não sei se os jogadores do PSG ficaram com medo ou realmente foi desatenção, mas todos os gols do PSG praticamente foram entregues. No primeiro gol, o Donnarumma enrola na saída de bola e goleiro não pode enrolar na saída de bola, com todo respeito. Ele acaba entregando no pé do Vinícius Júnior, que toca, e o Benzema marca o primeiro gol. Depois, no segundo gol, o Neymar perde a bola lá no campo de ataque, tentando forçar um passe desnecessário no Messi. O PSG toma o contra-ataque e o Madrid, que foi, na minha visão, o craque do jogo ao lado do Benzema, acha o Benzema e, mais uma vez, o atacante francês marca para o Real Madrid. Ali, já deu para ver que bateu desespero no PSG. Até poucos minutos, eles venciam por 1x0 e, do nada, o Real Madrid já havia virado. E virado com falhas defensivas do Paris. E aí, o que aconteceu? O PSG tomou um gol, que é gol igual o Brasil tomou no 7x1 para a Alemanha. Aquele tipo de gol é quando você está em desespero, que é você dar a saída de bola, entrega ela para o adversário e toma o gol. Foi exatamente assim que o Real Madrid marcou seu terceiro gol também com o Benzema. O PSG entrega a bola na saída, o Real Madrid vai atacar o Marquinhos, que é um zagueiro incrível. Acaba batendo essa bola para dentro da área e o Benzema faz o gol. E assim, um zagueiro do nível do Marquinhos, para o nível dele, hoje ele foi muito mal. Errando diversos passes na saída de bola, perdendo muitas bolas até no alto para o Benzema. E ele acabou, na minha visão, entregando esse terceiro gol. Tudo bem que foi erro também de quem perdeu a bola na saída, que, se não me engano, foi o Gueye. Mas essa bola, um zagueiro do nível do Marquinhos sabe que não pode bater ela para o meio da área. Chuta para a lateral, para o escanteio, mas não bate ela para o meio da área. Agora, em relação ao jogo, como eu disse, o PSG foi bem, controlou, mas faltou um pouquinho mais de vontade para finalizar. O único jogador que realmente pegava a bola e ia para dentro para decidir era o Mbappé. Não à toa ele teve dois gols também anulados, diversas boas jogadas que, por pouco, o Alabá conseguiu travar, o Militão conseguiu travar. Então, no ataque do PSG, realmente o único cara incisivo foi, mais uma vez, o Mbappé, que, hoje, ao meu ver, é o melhor jogador do mundo. Até porque, no time que ele joga, o time realmente depende muito dele. Não é igual um Bahia de Munique, que tem toda uma estrutura montada. Mesmo sem o Lewandowski, o time vai conseguir andar. No caso do PSG, não. Sem o Mbappé, é totalmente outro time. E quem acompanha o Campeonato Francês sabe. Quando o Mbappé está suspenso ou, então, está machucado, como nessa última rodada, que o PSG perdeu para o Nice, o time sofre muito para criar. Porque o Messi, apesar de ser uma lenda, é um cara que não tem mais aquele mesmo arranque de antes e eu vejo que ele não tem nem mais a mesma ambição de pegar, tentar driblar 3 ou 4 e fazer o gol igual ele fazia nos tempos antigos do Barcelona. No PSG, ele não tenta fazer uma jogada dessa. O Neymar também perdeu bastante da sua velocidade, até pela questão da idade, pela questão das lesões. E é um cara que hoje teve pelo menos duas bolas para tentar decidir como ele fazia nas antigas e não conseguiu. Enrolou, enrolou, perdeu a bola. Messi também. Enrolou, enrolou, perdeu a bola. E do lado do Real Madrid, mesmo o Real sem fazer um jogo fantástico, quando o Real tinha a bola, o Real era perigoso. Fosse com o Benzema, fosse com o Vinícius Júnior. E como eu disse, repito mais uma vez. Que partida fantástica fez Luka Modric. Um jogo realmente de gala, de terno. O Benzema, claro, vai ficar na história pelos gols que ele fez. Que, claro, não é para qualquer um. Mas a partida que o Modric fez, armando o jogo, controlando, desarmando, é uma coisa que também merece grande reconhecimento. Fez um jogo muito bom. Então, acho que assim, o time do PSG, em qualidade, não perdeu em nada para o do Real Madrid. Em termos de toque de bola, talvez tenha sido até melhor. Mas na hora que faltou calma e concentração, o PSG mostrou o que ele realmente foi nesses últimos anos. Um time que, na primeira oportunidade, entrega. Um time que tomou 6x1 do Barcelona, mesmo após fazer 4x0 no jogo de ida. Esse é o DNA do PSG. É um time que parece que não importa quem eles contratem. É um time que está destinado, realmente, ao fracasso. E agora, a situação deve ficar pior. Porque, sem o título da Liga dos Campeões, eu duvido muito que o PSG tenha argumentos para convencer o Mbappé a ficar. E não ir, justamente, para o Real Madrid. Eu acho que vai ser muito difícil o Nasser Alkelaif convencer o Mbappé a ficar. E nisso, ele pode oferecer bastante dinheiro. Porque o Real Madrid também vai oferecer. Então, não é dinheiro que vai fazer o Mbappé permanecer. E, como ele saindo, não vejo um outro jogador que possa chegar hoje e assumir essa resposta dele à altura. Então, o PSG está de novo fora da Liga dos Campeões, de maneira vergonhosa. Um time que contratou no começo da temporada. Messi, Sérgio Ramos, Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi. Grandes investimentos, muita expectativa e, mais uma vez, um futebol fraco. E, antes que eu me esqueça, mais uma vez, muito mal o Maurício Pochettino. Porque, se é um técnico de pulso, se é um técnico de personalidade, quando viu que o time deixou um a um chegar, tentava acalmar mais os jogadores, trocava uma peça ou outra. Ele, na minha visão, mexeu mal no time. Porque ele colocou o Guiê, que é um cara que, para mim, é muito fraco hoje para o padrão do PSG. O Guiê entrou no lugar do Paredes, que estava com amarelo, mas o Guiê fez o nível do meio campo do PSG cair demais. Então, não só pela eliminação de hoje, mas por todo o conjunto do trabalho, o Pochettino também prova, mais uma vez, que é muito fraco para esse time do PSG. O PSG, pelas estrelas que tem, e deve perder um agora que é o Mbappé, precisa de um técnico de ponta. Guardiola, Klopp, Antônio Conte, Zidane, tem que ser técnico com esse perfil, com esse tipo de bagagem. Porque o elenco tem que ser proporcional ao seu treinador. No PSG, não estou dizendo que eles perderam hoje por isso. Mas no PSG é um elenco recheado de estrelas, jogadores que já venceram a Liga dos Campeões, e um técnico que nunca venceu nada. Foi ganhar o seu primeiro título, justamente no PSG. Coloca nos comentários o que você achou do jogo de hoje, o que faltou para o PSG conseguir a classificação, e quem você acha que foi o melhor jogador do Real Madrid hoje. Foi o Vinícius Júnior, o Modric ou o Benzema? Põe nos comentários todas as visões de vocês, que é sempre muito bacana a gente poder bater esse papo. Então, pessoal, esse foi o segundo vídeo dessa quarta-feira. Espero profundamente que todos tenham gostado, e lógico, muito obrigado por assistir. Quem tiver gostado, não esqueça de deixar o like, porque ele apoia muito o meu trabalho. Se inscreve, aí todo dia você vai receber as novidades. Compartilha, opinião nos comentários, e me siga também na minha rede social, tá bom? Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã. Até o próximo vídeo. O Vinícius Júnior aqui. Valeu, falou e... Fui! E aí E aí E aí Tchau, tchau.